O que é que a gente faz Quando a mulher que a gente ama vai embora Quando a gente liga e chora toda hora Ela só perde o tempo para pensar O que é que a gente faz Pra aceitar que o amor teve fim Se você me esqueceu Manda receita pra mim Estou aqui sofrendo Em pleno abandono Passando fome e frio Igual um cão sem dono Escuta o apelo de um homem largado Pode estar errado e te pede perdão Que passa a noite bebendo e ligando E morre de medo de ouvir o não Escuta o apelo de um homem largado Pode estar errado e te pede perdão Que passa a noite bebendo e ligando E morre de medo de ouvir o não Porque te amo demais Por isso eu corro atrás Você é a dona do meu coração O que é que a gente faz Pra aceitar que o amor teve fim Se você me esqueceu Manda receita pra mim Estou aqui sofrendo Em pleno abandono Passando fome e frio Passando fome e frio E morre de medo de ouvir o não Escuta o apelo de um homem largado Escuta o apelo de um homem largado Pode estar errado e te pede perdão Que passa a noite bebendo e ligando E morre de medo de ouvir o não Porque te amo demais Por isso eu corro atrás Você é a dona do meu coração Porque te amo demais Por isso corro atrás Você é a dona do meu coração E morre de medo de ouvir o não Netinho Netinho Brito Ontem eu te encontrei Confesso que tive dó Da situação que eu te vi Deboçada em uma mesa Tão só Eu vi as lágrimas rolando no seu rosto Tive pena Mas é sempre assim E acontece com quem só quer machucar Um dia um jogo vira o contrário As lágrimas que você fez alguém chorar É você quem chora agora Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Mas é sempre assim E acontece com quem só quer machucar E acontece com quem só quer machucar Um dia um jogo vira o contrário As lágrimas que você fez alguém chorar É você quem chora É você quem chora agora É você quem chora agora Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou Chora Chora As tuas lágrimas não regam o teu futuro É bem difícil alguém colher fruto maduro Se não plantou, se não regou, se não cuidou É bem difícil alguém colher fruto maduro Netinho, Netinho Brito Não tem mais jeito Você fez a sua mala E já colocou na sala Foi assim que você fez Não tem mais jeito Cada um vai pro seu lado Vamos viver separado Vamos nos chamar de ex Quando o amor acaba Não adianta nem tentar Quebrou o cristal Não tem como consertar Hoje é o fim Não tem como formatar Para reiniciar E deletar o que foi feito Hoje é o fim Desse jogo de xadrez Onde há dois, não cabe três Dessa forma eu não aceito Daqui pra frente Cada um vai pro seu lado Vamos viver separado Vamos nos chamar de ex Quando o amor acaba Quando o amor acaba Não adianta nem tentar Quebrou o cristal Quebrou o cristal Não tem como consertar Hoje é o fim Não tem como formatar Para reiniciar E deletar o que foi feito Hoje é o fim Desse jogo de xadrez Onde há dois, não cabe três Dessa forma eu não aceito Dessa forma eu não aceito Hoje é o fim Não tem como formatar Para reiniciar E deletar o que foi feito Hoje é o fim Desse jogo de xadrez Onde há dois, não cabe três Dessa forma eu não aceito Música Legenda Adriana Zanotto